Subi ontem à Montanha Blanca Lembro-me de haver pensado enquanto subia Se caio e aqui me mato, acabou-se Não farei mais livros A democracia está aí Como se fosse uma espécie de Santa D'Altar É uma democracia sequestrada Que temos mais tempo Nós outros vivimos desassossegados Ai, que tempo sem tempo a mais São voltas às voltas Porque é sempre o mais É um verso atrás São curvas as retas No final não desejo É dizer, Milar e José Sim, queremos Eu tenho ideias para o mundo E eu tenho ideias para a vida E eu não sei o que é o que é a vida Milar, Milar, Milar 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 Música Música A CIDADE NO BRASIL